A novinha me chegou, me chamou pra casa dela, dela Sabe o que ela me contou, disse moro na favela Não sabe que eu tô madão, meu esquema é o mesmo dela, dela Eu sou cria do morrão, voz me escreparei na dela Na minha mente até passou, uma cena de novela Só nós dois na boa dor, ela me beijando, beijando ela Nesse pique eu vou que vou, pelo da César e pela Viera Essa menina me encantou, tô cheio de maldade nela E só por hoje eu sou o vilão, vilão, vilão E ela, vilão da favela Eu bebendo uísque, olhando pra ela Tirei minha bichu, se ela saia dela Garota sapeca, cria de favela Não é patricinha, cria da Nutella Reguei no chandão, botei o as estela E minha cueca, ela calcinha dela Mostrei meu poder, ela mostrou dela Aí tu já sabe né Só dá eu e ela Só dá eu e ela Hoje eu sou o vilão, e a novinha vilão da favela Hoje eu sou o vilão, e a novinha vilão da favela A novinha me estigou, me chamou pra casa dela, dela Sabe o que ela me contou, disse moro na favela Não sabe que eu tô madão, pelo esquema é o mesmo dela Dela, eu sou cria do morrão, pode me esprepar a reina dela Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL